Atenção, o Lucas Carvalho tá numa operação agora. Olha só, a prisão agora. Diz que eu falo, fica no balanço. Geraldo Luiz diz bom dia. Atenção, é lá em Pinheiros, hein? Lucas Carvalho, esse cara que tá preso agora, tava extorquindo um empresário. É isso? Bom dia, meu irmão. É isso, Geraldo. Bom dia pra você também. Bom dia pra quem tá chegando agora aqui na Record. A gente tá acompanhando a chegada desse preso pelos policiais aqui de São Paulo, que estão há pelo menos três meses nessa investigação. É a segunda etapa da operação Clean House. É uma operação que tá aqui apurando a prática de aplicação de golpes a um empresário aqui da cidade de São Paulo, né? Ele que é do setor de cama, mesa e banho. Um grupo de funcionários teria arquitetado um golpe milionário que, de acordo com as investigações, passa de 10 milhões de reais. Esse homem que a gente viu agora chegando nas imagens do Ronaldo Pereira seria um dos principais responsáveis por esse golpe. Seria o diretor. Seria um dos caras que deu todo o direcionamento de acordo com a investigação. Os policiais saíram bem cedo aqui da região de Pinheiros com todo o material em mãos, Geraldo. Com imagens, com fotos, com registros que a investigação já conseguiu apontar e levantar. Já tem uma parte dessa quadrilha presa também na primeira etapa dessa operação. Então, chegou agora o primeiro preso dessa segunda etapa da Operação Clean House e devem chegar nos próximos minutos também vários materiais apreendidos, porque os policiais saíram para cumprir também pelo menos cinco mandados de busca e apreensão. E esses materiais que forem trazidos para cá, Geraldo, vão ser importantíssimos para o trabalho de investigação. Então, um golpe que passa de 10 milhões de reais na primeira etapa, a polícia já sabia que eram pelo menos 5 milhões em desvios de dinheiro. Mas a polícia agora conseguiu ver que é muito maior do que se imagina. Então, a gente segue daqui acompanhando todos os desdobramentos dessa operação que a Record, o Balanço Geral, acompanhou desde a primeira, viu, Geraldo? A gente tem acompanhado essa história desde o início. Então, é uma quadrilha articulada aí de ex-relionatários, um grupo de pessoas que faziam parte do grupo de funcionários dessa grande empresa, viu, Geraldo? Vocês entenderam ou não? Esses funcionários... Vem cá comigo. Esses funcionários descobriram alguma coisa da empresa ou do empresário. E aí, esse grupo de empresários, esse grupo de funcionários entre eles, esse cara aí, ó, ele devia estar extorquindo. Não aceite extorsão. Se um dia você for ameaçado, arma uma casinha. Arma, chama a polícia, faz gravação, tira print, vai pra polícia, porque é verdade, sempre ganha. E aí o cara vira criminoso, né?